Oi gente, estou aqui de novo com meus fantoches e com a convidadinha linda. Como é seu nome? Fala aí para o povo. Giovana. Giovana, você já conhece ela, mas ela vai brincar com a gente, o Juca e a Galinha Pintadinha. Oi gente, eu estou com a Galinha Pintadinha, estou aqui de novo com Giovana. Te amo Giovana. Bora conversar agora Giovana. Fala aí Juca. Você quer alguma musiquinha, Gel? Porque está dando uma mão a Juca. Porque a gente é amiguinho e tem que se abraçar, dar a mão e se beijar. Você quer uma musiquinha, Giovana? Ô Giovana, você quer uma musiquinha para cantar com a gente, Giovana? Quero muita. Que tal a borboletinha? Você quer a borboletinha? Quero, quero muita. Então Juca, vamos cantar a borboletinha. Muita. Ai Giovana, você está me apertando, Giovana. Ai Giovana, você me ama, Giovana. Giovana, para que tanto abraço assim e vai esmagar a galinha? Solta aí Juca, música, Juca, socorre. Bora rápido, rápido pessoal, bora cantar. Diz que já vou na marcha a galinha. Rápido, rápido, bora. Deixa eu dançar, Leandro, deixa eu dançar um pouquinho. Tá bom? Bora dançar comigo? Porboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Potim, potim, perna de pau, rojo de vidro e nares de pica-pau. Pau, pau. Vamos dançar, Leandro. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Canta, Juca. Potim, perna de pau, rojo de vidro e nares de pica-pau. Pau, pau. Musiquinha legal. Isso sim que eu chamo de música. Potim, potim, perna de pau, rojo de vidro e nares de pica-pau. Potim, potim, rojo de vidro e nares de pica-pau. Potim, potim, para a madrinha. Potim, potim, perna de pau, rojo de vidro e nares de pica-pau. Pau, 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 pau. Giovana, a minha coluna tá doendo, Gel. Ai, que beijinho gostoso. Também quero. Também quero beijinho aqui, ó. Também quero. Bora mandar beijinho para as crianças também. Verdade. Vamos lá, galinha pintadinha, Juquinha. Bora mandar beijinho. Bora, Giovana. Um beijinho para a Lara. Senta, Gel. Um beijinho para o Tito. Fala aí, Juca. Um beijinho para todas as crianças. Vai, galinha. Um beijinho para a Carol. Um beijinho para a minha aluna Débora. Beijão. Tchau. Beijo, Juana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Dá tchau, Gel. Bora dar tchau. Tchau, Gel. Tchau, Gel. Dá um abraço de Lúcio. Tchau. Tchau, gente.